Até parece que eu não vou fazer Oxi, fácil demais, tá a boca da bexiga Pega a fita, né? Guda aqui de cima Pega um pedacinho, guda do outro ladinho Pra ficar redondinho, bonitinho, bonitinho mesmo Toda arqueadinha Aí você coloca, né? Pronto Desenho pronto Agora é só passar a sombra Vou usar essa daqui Que eu comprei Da Max K Não sei que marquei essa não, mas tudo bem Agora é só passar, olha gente Acha que eu não sei fazer, é? Tutorial é comigo mesmo, rapaz, ó Agora é só Isso dói, velho Tá arrancando os pelos Ô gente, eu gostei Será que tá perfeitinho, será? Tá lindo Será linda, é? Acho que